Sabeis falar de tudo que neste mundo há Mas nem sequer palavra de Deus que tudo dá Irmãos, irmãos, valemos de nosso Salvador Oremos ou cantemos e demos de louvor Falamos do mau tempo, do frio e do calor Oh, bem melhor seria falar do Salvador Irmãos, irmãos, valemos de nosso Salvador Oremos ou cantemos e demos de louvor Falemos da bondade do grande Salvador De sua excelsa graça, de seu imenso amor Irmãos, irmãos, valemos de nosso Salvador Oremos ou cantemos e demos de louvor Amém.